Meu bonde Meu bonde conto forte Correira do dia a dia que trouxe malote Se eu lancei uma nave louca nem questão de sorte Eu vou tudo foguetão porque eu passei um corte No cabelo disfarçado e uns trajes elegantes Pouco diferenciado dos anos passados Hoje de BMW quem andou descalço Tá vendo minha fase boa mas não viu lá embaixo A vida de sofrimento de um favelado Deus é forte e humilhado será exaltado Só por causa de malote já vi cair vários Comprar carro, compra moto, compra o que quiser Só quem não compra saúde, humildade e fé Batalhei, trampei dobrado pra ter o que nós quer Viu o sorriso dos parceiros e ter uma de fé Daquelas que curte um funk e não tem migué Vou levar ela pro bailão na garupa da Santa Fé Fiel e o verdadeiro é bem melhor do que amigo disqueiro Lugares bem cheio de falsidade querendo seu pesadelo E aí DJ Ande Até eu cria Cê é louco Batalhei, trampei dobrado pra ter o que nós quer Viu o sorriso dos parceiros e ter uma de fé Daquelas que curte um funk e não tem migué Vou levar ela pro bailão na garupa da Santa Fé Fiel e o verdadeiro é bem melhor do que amigo disqueiro Lugares bem cheio de falsidade querendo seu pesadelo Fiel e o verdadeiro é bem melhor do que amigo disqueiro Lugares bem cheio de falsidade querendo seu pesadelo Melhor uma praia na conchego e no sossego Com várias gatas muita fé e os parceiros Com várias gatas muita fé Lugares bem cheio de falsidade querendo seu pesadelo 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 Obrigado.